Oi, bagunceiros! Tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que agora tá num jogo que tá muito legal. Eu sou, na verdade, muito viciada aqui a mangas. E hoje a gente vai replicar na vida real. Então nós temos aqui um monte de gente muito colorida que vocês estão vendo. E vamos conhecer todo mundo. A gente tem de rosa a Maria. Oi, gente! Tudo bem? De verde, Magu. É o próximo, gente! Vermelha, mamãe. Oi, gente! Amarelo, a tia Carol. Eu sou inocente, não fui eu. De cinza tem o papai. E aí, galera? Aí aqui de preto tem o Gil Gibson. E aí? E aqui, de azul, o JP. Fala, Marana! Então vamos lá que eu tô muito animada e vamos logo começar. Eu já tô falando que eu não sou impostora. Mas eu quero muito ser. 3, 2, 1, que começa a fazer a pergunta! Então tem um impostor e o resto é tripulante. Aí a gente tem bolinhas brancas e uma laranja. Se você pegar a laranja, você vai ter o impostor. O impostor tem que tentar matar os tripulantes. E os tripulantes tem que tentar completar as tarefas. Se os tripulantes completarem todas as tarefas, então eles ganham o jogo. A gente também tem que tentar descobrir quem é o impostor. Então vamos lá! Para todo mundo aqui, preparado! E aí? Tchau, tchau! e vamos começar eu vou acho que eu vou subir eu já vou começar aqui fazendo fazendo as testes das tarefas a gente tenta lá embaixo ela papai mara clara mago e mamãe são os novos que estão lá embaixo eu tô aqui em cima com a dela e a juniana tá sumida vamos lá vamos lá fazer uma prática que eu já conheço bom pessoal entrei aqui no quarto agora e a teste daqui é forrar a cama então vamos lá forrar a cama eu já tô aqui fazendo um teste vai ver eu tô fazendo um atento e a gente eu acabei minha primeira teste eu vou aqui para esse canto eu vou para esse corredorzinho e eu vou fazer essa test aqui olha aqui tem uma test aqui é de guarde os blocos na bolsa a gente vai pegar esses blocos aqui para mamãe vamos lá ó tem uma aqui eu vou fazer uma aqui não não é você não 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 o é Eu vou fazer minha outra test, vamos ver que suspense, que suspense, onde está a test? Consegui matar uma pessoa, vamos ver, o que mais eu vou conseguir matar? Eu vou fazer essa test aqui, então, vou fazer aqui, ela é bem legalzinha. Eu vou dar uma câmera, vou mandar tudo na bolsa, espero que mire ele mate. Gente, é muito bom, eu falei isso. Nossa, vai demorar muito. Vou fazer uma test aqui. Achei o copo! 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 Achei o copo Eu encontrei aqui o Carol Mas a Maria tá morta aqui também A Maria tá aqui O João Gente, eu achei Gente, eu achei a Maria e a Carol lá Ai, o que? Carol E o Gibson? Cadê o Gibson? É o Leon É o Leon É o Leon O que que houve? O que que houve? O que que houve, Mamu? Olha só É o Leon É o Leon O Gibson tava ali, gente Acho que a Carol tá ali Com a cara dele Tem dois corpos e a gente precisa saber Quem foi o impostor Não, quem é que tava? Não, eu não sabia Você tava aqui embaixo Tava ele A Juliana A Bela E o João tá lá em cima A Juliana foi a última chegada Não, senhor Não, senhor Foi o que? Foi a última chegada Foi a última chegada Não, senhor Não, foi eu Foi eu Foi eu Olha só, olha só Olha só Quem reportou o corpo? Quem reportou? Eu Você viu quem morto? O que que você viu morto? Eu vi a tia Carol morto Só a tia Carol que você viu? Quem viu a Maria Clara morta? Quem viu o tripulante Rosa Maria Clara? Tudo bem Quando desceram a gente Eu vi quando desci Então olha só Temos dois 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 Vamos todo mundo falar Vamos todo mundo falar O que a gente tava fazendo Defenda-se Defenda-se Eu vou começar Eu vou começar Eu tava lá em cima No banheiro fazendo testes Eu tava eu vi Eu cruzei com o papai Mas eu não fiquei muito tempo com ele Ele tava do outro lado E eu ouvi a voz da mamãe Então eu também não acho que seja ela E agora a minha vez de falar Eu tava lá em cima O Marcos realmente não é Porque tava lá na testes E aí o que é que eu vi? Eu vi o Mago gritando O João já tava quase aqui embaixo Eu acho que ele subiu e fingiu que desceu Ou o Gibson Porque o Gibson era o único Que estava aqui embaixo Eu acho que foi ele A mamãe tá acudando o mundo Eu reportei nem te mexer de falar Mas é claro que o Mago ele tava aqui embaixo Mas eu acho que pelo que a Juliana está falando Que foi o Mago ou o Gibson Posso falar agora? Só que o Gibson disse assim Qual a mão reportou o corpo? É o Mago de Sali E o Gibson E agora é claro Cálice, cálice, cálice É o que a Juliana falou O Gibson disse que desceu Mas o Mago disse que tava aqui embaixo Cálice, 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 você me deixou louco Posso falar? Eu estava na garagem Quando eu entrei na garagem Eu vi o Mago fazendo a teste dele Ou ele estava fazendo Ou ele estava fingindo Eu não consegui Não tá Eu não... Calma Eu vou falar, cara Deixa eu falar agora, Mago Eu não vi no final Eu saí da garagem Depois que eu matei todas as baratas Joguei as baratas no lixo Eu ouvi só ele gritando Coco, Coco Só que eu não vi Se ele completou a teste dele Lá na garagem Mas pera aí Onde você encontrou o corpo da Carola? Tava lá no quarto Então você passou pelo grupo Então o que você passou pelo grupo? Você foi pra garagem? Calma Calma Também pode ser o Mago Porque pode ser muito bem tecido Ele pode ser ser aportado Então eu acho que ninguém descoberta Eu acho que é o Mago Calma, calma Eles eram os únicos que estavam aqui embaixo Então ou é o Mago Ou eu vou colocar Mas eu tenho uma pergunta Antes da votação Não Eu vou descobrir que eu sou Especa Sim Você acabou sua task? Eu terminei meu task Você acabou sua task? Eu terminei Um dos dois minutinhos Eu não vi a task dele São um dos dois A gente pode ver A gente pode ver A gente pode ver E você, João? Caralho 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 Vamos olhar a task Não pode olhar a task Não pode Tá bom, depois eu vou lá e eu vejo Mas por enquanto a gente vai ter que ir Vai ter que ir Então vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Eu tô muito confuso Todo mundo tá acusando Eu esquivo Não me desce esse papinho Pra mim Entre os dois Eu acho Que quem parece que tava mentindo É como se fosse Desculpa, a gente vai ser muito ruim mentir Eu voto em você Não, gente Pra mim Não existe nenhuma dúvida Não existe dúvida Porque ele fala Que tava aí Nem ele sabe onde ele tava Como é que pode Eu vou fazer Ele fala que ele tava lá em cima Tem muito ator aqui Tem muito ator Tem muito ator Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá lá Ou seja Pra mim não existe dúvida O único impostor possível É o Wilson Ó, eu vou dar o meu voto Eu estava achando que era você Eu por quê? Porque você subiu depois em mim Eu achei que eu tinha subido por um que mais foi você Mas Depois que o Gibson vem com essa conversa Começou a gaguejar Eu tenho certeza que é ele É você Fala Gente, olha só Ele vai tentar de novo Eu vou defender Meu voto Eu vou deixar registrado meu voto aqui Pra me defender Eu tenho certeza Que tá fazendo teatrinha aqui É a Juliana Eu Eu tava lá em cima com todo mundo Tudo bem Eu já fui eliminado Eu já fui eliminado Vou deixar só o João Pedro voto Eu já fui juntado da nada Mas eu tenho certeza que ele vai votar em cima Mas eu tenho certeza que foi a Juliana Eu vou deixar registrado no final do jogo Gente, olha só Tá boinha Tava em dúvida entre a Juliana, o Magui e o papai Mas do jeito que o papai me falou Pai Você vai votar em cima Sangue do meu sangue votou em cima Tchau Por que você não pode? Eu vou sair Impostor, sai Agora quem faz? Você é o impostor? Eu não sou Eu tô saindo como inocente Quem será? Eu não sou impostor Então você não Não é eu? Eu vou conferir o Magu na garagem Gente, vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou na garagem Conferir se o Magu tá mentindo ou não O Magu tá aqui perto Tchau Mantenha a distância Vamos ver O Magu compra com a tese do sapato Não é ele Não é ele Então eu acho que é a mamãe Então eu vou fugir da mamãe Eu vou ver se o papai fez aquelas tarefas mesmo Papai fez mesmo Gente, eu tô indo Eu tô indo fazer tese Tchau Gente, agora eu vou fazer os tasks Lá aqui em cima E eu tô com muito medo Ou da Juliana Ou do Magu Porque eles pra mim são os únicos suspeitos Os únicos suspeitos antes eram o Magu A Juliana E o papai Agora ou a Juliana Ou a Magu Então eu vou fazer a minha tese aqui de Eu vou fazer aqui essa tarefa gente Agora Espero que dê certo Vou colocar aqui na frente Pra poder fazer Aqui eu vou fazer o E a gente tá com medo Eu vou fazer rápido E a gente tá com medo Agora eu vou subir pra ver se tem alguma coisa pra fazer Essa menina tá com medo Essa menina tá com medo Nunca vai me achar aqui Fazer essa tese aqui Eu vou usar uma passagem Vamos ver se eu consigo Matar alguém aqui Adi A Belta aqui Vamos Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu acho que vou faz Eu acho um pouco Eu acho um pouco Eu acho um pouco Eu acho o pouco Eu sou o pouco Eu acho povo Nossa, eu sabia, eu sabia que era a mamãe. Agora eu tô nova, eu vou vir pra cá, eu vou aqui aproveitar a minha morte. Eu vou aqui só ficar olhando aqui. João, Magu, vamos fazer a votação? Vamos, eu vou começar, porque eu acho que a situação que eu vi é que a mamãe disse, que é o João, porque claramente a testa tá lá feita. Tá feita a minha testa? É o João. João, você acha que é quem? Eu acho que é o Magu, porque era só, eu tava cruzando você, só que você, ele falou que você fez a testa, então, com certeza não é você, eu tenho certeza que não sou eu, porque eu tava fazendo a testa com dois, três, lá no escritório, então eu acho que é o Magu. Gente, agora vai ser a minha vez de votar. Eu tô achando que, assim, só tem eles dois, porque eu sei que eu não sou. Então, eu acho o seguinte, que o Magu, eu cruzei com ele. Então, pode ser que seja, porque ele pode ser esperto, mas o João, eu tenho certeza, ele deve ter passado pela passagem secreta, se escondido e assassinado lá todo mundo. Então, eu acho que é o João. Então, dois votos contra um. Eu acho que você é o impostor, João. Gente, tudo bem, se vocês querem perder, vocês podem votar em mim, mas... Você impostou? Não, você é impostor? Não, não sou impostor. Não, mãe! Magu! 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 Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu tô impostora muito foda. Gente, então a mamãe, a nossa impostora ganhou. Nossa, a impostora ganhou sozinha. Nossa, foi o que eu gostei de impostora, gente. Não esquece, se você quiser que a gente faça mais vídeos de amanguês, não esquece de clicar no gostei. E também, muito obrigada para a família Maricói e Tchê. Porém, um beijo bem grande no seu coração e tchau, tchau. Até nessa próxima bagunça. Tchau! Vou voar, viajar, quero você ir comigo, pra bagunça durar, lugar por lugar e nunca mais parar. Tchau! 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 Obrigado.